E a gente fala agora de uma reunião que acontece hoje, terça-feira, na Feira Central de Três Lagoas, viu gente? Alguns assuntos serão abordados, entre eles, as taxas que são cobradas dos feirantes, viu? Muitos feirantes estão reclamando dos valores que estão pagando. O caldeirão está fervendo, e não é só na panela da pamonha, não. Literalmente está quente o clima na Feira Central de Três Lagoas. Alguns feirantes desistindo, e outros reclamando das taxas que eles têm que pagar. O coordenador executivo da Associação dos Feirantes falou da reunião que acontece nesta terça-feira. É sobre a gestão anterior do presidente anterior, que seria o Ahmed, que ele vai entregar tudo, toda a pasta da gestão anterior ao novo presidente, explicando a todos os feirantes o que foi, na gestão anterior foi gasto, entendeu? Para relatar os assuntos, esses assuntos abrangentes. Quanto à reclamação dos feirantes em relação aos gastos, o coordenador explicou o porquê dessas taxas. Olha, para falar a verdade, o feirante, ele sempre, ele coloca em pauta esse assunto para relatar, porque eles não estão mais na rua. Então, como existe um prédio público, existem uns gastos extra. Esses gastos extra, então, alguém tem que arcar com a responsabilidade. E a responsabilidade deles, eles saíram da chuva, saíram do ar livre, eles estão com o espaço bem feito pela parte da prefeitura, então eles têm que arcar com a responsabilidade do condomínio. E essa associação, os valores são de um condomínio, que seria gás, água, luz, limpeza, depois essas coisas todas, né? Então, tudo isso insere valores, né? Alguns feirantes desistiram de continuar na feira. Para o coordenador executivo da associação dos feirantes, falta gestão para alguns. Olha, tem alguns que desistem, mas isso eu acho pela má gestão da parte do feirante também, porque não é todo mundo que sabe administrar o seu próprio negócio. Então, precisa se aperfeiçoar nessa parte aqui, tá ok? Tem muita desistência desde... Não tanto, não. Não é muita desistência. Questionado o que daria para fazer para reduzir os custos, o coordenador responde. Os gastos, eles são sazonais conforme o consumo, né? Então, essa questão, então vai depender mesmo da forma que a gente vai lidar de agora em diante. Porque a prefeitura, ela tem participado nesses gastos também, né? Entendeu? Então, tem várias seguranças e com relação à limpeza, etc. Ela tem participação nisso. Uma das reclamações é em relação à falta de climatizadores no local, que tem feito muito calor. Olha, o climatizador, todo mundo espera que venha o climatizador. Mas eu acredito que o climatizador não ajudaria tanto, porque por ser uma telha de ferro, ela vai aquecer. E o climatizador, ele joga a umidade. Então, ao aquecimento, ao ar quente, então ela vai ficar mais normal. Isso vai ser uma praia seca, né? Então, a umidade vai aumentar mais. E com a umidade aumentando mais, vai ter mais incômodo, eu acredito. Então, vai ser mais fácil colocar aquelas coifas turbantes no teto para sugar o ar quente, para ter uma válvula de escape, porque o ar quente, ele tendência a subir. Então, a tendência é ele subir lá para cima, então ele faz uma pressão. Ao voltar, ele volta circulando e volta ao ar quente. Então, se colocar o climatizador, ele vai piorar a situação, de vez a ajudar. Então, pode ser que não sejam instalados esses climatizadores? Não sei te dizer. Pode ser, pode ser que sim, pode ser que não. Porque vai depender da gestão atual. Se eles vão procurar uma alternativa de ter uma válvula de escape desse calor quente, aí ajudaria muito mais. Um dos pontos que tem reduzido o número de clientes aqui na Feira Central são as obras aqui no entorno do prédio. O estacionamento está em construção e, devido a essas obras, as pessoas têm encontrado dificuldades para estacionar os seus veículos. O estacionamento tem atrapalhado um pouco nesses seis meses. Então, portanto, essa parte aqui que mudou um pouco o fluxo de movimento na feira. Então, portanto, assim que o prefeito liberar o estacionamento, que eles prometeram em breve que será liberado, se Deus quiser, então, portanto, que ele vai melhorar o movimento da feira. Que acaba ficando um pouco confuso. Exatamente. Então, essa é a questão. Então, o consumidor acaba se afastando, então, por ser com dificuldade de achar local para estacionar. Então, aqui o estacionamento é prioridade. Obrigado.